Olá, francesados! No vídeo de hoje você vai aprender qual é a diferença em francês entre eu quero e eu vi. Porque em português, para a gente... A gente que fala português, né? Fica muito confuso, às vezes, de saber exatamente qual é a pronúncia ou quando a gente ouve, qual é a diferença entre uma coisa e outra. E por que isso acontece? Porque em eu quero e em eu vi em francês existem sons que não existem no português. Então, paciência, você vai ter que treinar bastante até conseguir saber falar e conseguir distinguir ouvido, tá bom? Então, eu quero, como é em francês? Eu quero... E como é que você vai pronunciar isso? Faz a boca do O e fala E. Certo? Faz a boca do O e fala E. Então, isso é eu quero. Por exemplo... Eu quero ir ver o novo filme. 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 Claro que falando rápido, às vezes fica muito difícil, porque você vai ver esse bico que para você não é comum. Eu quero ir ver, eu quero ir ver. Mas, tenta aí com a gente. Eu quero ir ver. Eu quero ir ver o novo filme. E aí, agora, eu vi. Como é que a gente diz eu vi em francês? E aí, como é que a gente vai pronunciar o primeiro G? G. É como se fosse um J com E fechado em português. E com acento circunflexo. Então, G. E aí, VU. Esse som não existe em português também. Você vai fazer a boca do U e você vai falar I. G. VU. G. VU. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer o biquinho. Pois vamos perder essa vergonha. Ou vamos fazer o biquinho, mesmo com vergonha. Porque você vai precisar falar ele para conseguir fazer a pronúncia dessas duas frases. Então, G. VU. G. VU. E com G. VU. Seria G. VU. 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 E não esquece de marcar aqui nos comentários um amigo que precisa aprender a pronunciar. PRA saber falar francês. Eu espero que Taírin entendeu tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Salue! À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!